Quando o assunto é aposentadoria, a independência financeira é o sonho de milhões de trabalhadores. Desde 2019, com a reforma da Previdência, muitos brasileiros têm aderido ao plano de Previdência Privada para garantir uma renda extra no futuro. Um investimento a longo prazo, cada vez mais próximo da população. O plano de Previdência Privada, nada mais é que é um planejamento financeiro que o cidadão almeja oferir uma renda após um longo prazo de contribuição. Ele é uma similaridade com o INSS, mas é à parte. Você contrata esse plano de Previdência buscando oferir uma renda complementar ao que é do teto do INSS, do qual quando você se aposentar você terá direito. Quem tem esse tipo de investimento precisa declarar no imposto de renda. Dependendo do modelo adquirido. Para declarar suas aplicações de forma correta, primeiro preciso saber se o seu plano é PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, Finda Gerador de Benefício Livre. O PGBL é indicado para quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, pois é possível deduzir até 12% da renda bruta tributada no anual da base de cálculo do imposto de renda. Já o VGBL é recomendado para as pessoas isentas, que fazem a declaração pelo modelo simplificado, ou ainda aquelas que querem aplicar mais de 12% da renda bruta tributada em Previdência. Antes de aderir a um plano de Previdência Privada, o trabalhador deve ficar atento a alguns quesitos. Tem alguns planos que justamente estipulam essa questão de tributação. E aí é um dos cuidados que todo cidadão precisa ter ao contratar esse tipo de plano. Saber quais são tributáveis, quais não são tributáveis, e aí poder ter a tranquilidade sem ter o físico da Receita Federal. São muitas as opções para quem deseja realizar um plano de Previdência Privada. A palavra de ordem é pesquisar, para que a aposentadoria do trabalhador seja desfrutada de maneira plena. É bom fazer uma pesquisa junto ao site do Banco Central, para se identificar quais são os planos que hoje são vantajosos, quais são desvantajosos, e também ter o máximo de cuidado ao ler na leitura do contrato. Porque tem uns índices de alto risco, que no caso são as taxas de administração, que varia muito de empresa por empresa, a taxa de carregamento, e também a questão da tributação, que acaba também não sendo muito bem vantajoso a sua contratação.